Música 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 É não pode por a mão ali não Música Música Esse bicho é muito esperto Música Ele mesmo pede! E o dedo amando? Não põe o dedinho ali não. Ele vai pegar o seu dedinho. Olha a carinha dele. Que bonitinho. Tadinho. Tá difícil, né? Tá difícil. Vamos por aí. Agora ele só não quer. Por quê? Por colomba. Colomba? Por sol. Ah, que bonita. Não pode dar... Ah, esse bichinho, mas que engraçado. Agora ele vem atrás da gente, ó Vitão. Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Ele quer comer! Ele parece um morcego, né? O rosto dele. Ele lembra muito morcego. Ei! Olha esse bichinho, cara. Ele fica no sol, todo arreganhado. Ele é muito esperto, cara. Ele é muito esperto. Que bonitinho! Que bonitinho! Não gostou, né? Não! Olha a cara que ele faz, amor! Olha a cara! Ele tá fazendo yoga! Não! Olha a cara dele! Psss! Ei! Vê, bonita! Não pode dar comida. Não, não faz isso. Não vai dar um pedaço. Mãe, eu quero um pouquinho, um pedaço. Ah, não pode dar, tadinha. Ele pode morrer. Não, é culpa. Não. Não, amor. Ele engole de uma vez, olha lá. Tadinha. Nem consigo mastigar. Para! Vitão, entra na frente do sol desse bichinho. Entra na frente. Entra na... Não! Na frente do sol! Você queria fazer isso? Não, cara, não vem do sol dele, olha. Fica vendo, olha. Olha, vamos tampar o sol dele. Aaaaaaah! Aaaaaah! Abre o sol! Abre o sol! Abre o sol! Ae! Tapa o sol! Tapa o sol! Aaaaa! Eu te vi! Os meus irmãos são muito divertidos, cara. Ahhh, tadinha. Tão zoando comigo, falando... o sol! Mas a gente acabou de vir aqui o ná. Eu vou embora para o do lado. Vou embora! Então onde que vem, é yoga, venha! Olha! Não bate ele não. A gente ficou assustado. Não, assim se assusta o bichinho. Nossa! Eu quero filmar ele. Eu estou filmando, já faz tempo. Mas eu quero filmar ele. Não, Vitor, você se assusta a ele. Olha lá. Você acha ele? Guarda os corações. Ai, cara, esse bicho é de... Cara, eu queria ter um desse em casa. Ele é muito divertido. Não, assim já vai para você parar. Tá bom. Agora vai para. Eu despertinho. Olha, foi, 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 foi. Mas está entrando na frente só dele. Olha, Vitor. Olha o rabo dele, cara. Agora que eu percebi que é granal. Ih, ali é o lugar do, ali é o lugar do cocôzinho. Ih, mãe. Ih. Está fazendo. Olha, ele é macho. É macho, amor. Aquele ali é macho. Olha lá, olha lá. Filma, filma. Ele vai abrir, ele vai abrir, ele vai abrir. Ele é meio assustado, aquele ali. Ele é meio assustado, aquele ali. O outro soltou um puro. Ele é um pouquinho. Olha. Soltou. Ele vai abrir. E aí